A ossada humana foi encontrada por populares neste container que é utilizado para recolher entulhos gerados por reformas e obras no cemitério no bairro Bortote, em Pato Branco. A polícia militar isolou a área e acionou o IML e um perito do Instituto de Criminalística que estiveram no local. O descarte dos restos mortais feitos no BRUC fizeram com que a Prefeitura Municipal acionasse a polícia militar que por sua vez acionou o Instituto de Criminalística. Afinal, além do desrespeito, este tipo de procedimento é absolutamente contra a lei. A equipe chegou no local e após a constatação do fato, aí acionou a criminalística que vai se fazer presente no local e tomar as providências que competem ao órgão. Provavelmente alguém que fez um descarte absolutamente desrespeitoso com os restos mortais de forma completamente irregular. Segundo informações do próprio secretário, do chefe de manutenção do cemitério, tem um procedimento. Inclusive, ele passa tudo, qualquer exumação, ele passa pela autorização que fica em anexo à central de óbitos. Então, ele nos informou que teve sepultamentos no final de semana, como também houve autorização para manutenção e reforma aqui no cemitério, onde, devido ao final de semana, eles não têm acesso a esses dados. Na primeira hora da segunda-feira, aí eles já têm acesso a esses registros e vão identificar qual que foram as empresas que utilizaram do cemitério e também como as famílias, autorizações, e também conversa com o pessoal que faz a manutenção, os pedreiros, para ver se eles identificam quem não descartou de forma correta. Onde os ossos aí são sempre... a prefeitura fornece uma caixa para guardar esses ossos e colocar de forma correta dentro das casinhas. Então, o pessoal acabou, talvez por falta de conhecimento ou não tendo a central de óbitos no fim de semana funcionar apenas para o registro de óbitos, acabou fazendo descarte dessa forma. A alçada foi recolhida pelo IML e terá a destinação adequada. O descarte dos restos mortais no lixo revoltou as pessoas que estiveram no cemitério neste domingo pela falta de respeito e consideração demonstrada por quem praticou o ato que, se identificado, vai ser responsabilizado na forma da lei.